Hoje eu trouxe para vocês uma aulinha um pouco diferente do que a gente está acostumado. É uma música que talvez vocês conheçam, talvez não, mas o anime, tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é o Shingeki no Kyojin, né? Attack on Titan, que é chita de ataque, né? Não é ataque aos chitas, ataque de chitas. Bom, então, é Attack on Titan, tenho certeza que vocês já ouviram falar, pelo menos, que é a Red Swan, né? A abertura da terceira temporada, se chama Red Swan. E a gente vai falar sobre essa música, a parte em Nihongo, claro, né? A parte em japonês, porque boa parte da música é em inglês, mas tem uma pequena parte que é em japonês. Então a gente vai traduzir essa parte, vou explicar ela. E ela é muito, muito bonita, tá? Mas antes disso, a gente vai corrigir essa parte dos exercícios da aula passada. Então, se você não estiver interessada nessa parte, você pode pular. É só olhar essa parte aqui embaixo, que tem os capítulos, então, só pular direto para a tradução da música, ok? Mas vamos, então, corrigir esses exercícios da flexão dos verbos do grupo 3, né? O grupo dos verbos irregulares, né? Vamos lá, então. São esses exercícios aqui. Então, primeira frase, o que você estuda, né? Então, o que você estuda? Nani o benkyô shimasu ka? Né? Uke? Então, seria esse nani, né? Nani o, esse o, então, indica que o nani sofre uma ação de algum verbo, que é o estudar, né? Benkyô shimasu. E como é uma pergunta, benkyô shimasu ka? Nani o benkyô shimasu ka? O que você estuda? Nani o benkyô shimasu ka? Próxima frase, vamos treinar japonês, né? Nihongo o renshu shimashou. Nihongo o renshu shimashou. Nihongo o renshu shimashou. Renshu é o treino, né? É exercício, né? Treino, na verdade, uma prática. E denshu shimashou, né? Esse shimasu, né? É o mesmo do shimasu, do benkyô. Suru vira shimasu, né? Esse é o treino. O treino do exercício, né? Do verbo irregular, suru. Shimasu. E shimasu, shimasu, é o vamos treinar, né? Treinamos, vamos treinar. Treinemos, quer dizer. Shimasu. Meus amigos vêm amanhã. Tomodachi wa, né? Amigos, amigo, né? Tomodachi wa, ashita, amanhã, kimasu. Kimasu, né? Que é vir, virão, né? Kimasu, né? Kuru, kimasu. Ou então dá pra falar Então, amanhã, os amigos vêm, né? Eles virão. Então, dá pra falar dessas duas maneiras, tá? Depende da ênfase onde você quer enfatizar. Se eu falar Tomodachi wa, né? Os amigos, né? O que tem meus amigos? Os amigos amanhã virão, né? Ou então, amanhã os amigos virão. Tá? Então, depende de onde você quer dar ênfase. Aqui eu tô dando a ênfase de que, assim, Ah, os meus amigos, o que tem eles? Amanhã eles vão vir, né? Então, a ênfase tá mais assim no fato de que Amanhã eles virão, tá? Aqui eu só tô falando assim, ó Bom, os meus amigos, amanhã eles vêm. Aqui eu tô falando assim, amanhã? Quanto amanhã? O que tem amanhã? Os meus amigos vêm. Os meus amigos que vão vir. Tá? Então, o fato mais importante é aqui. Os amigos que vão vir. E não os meus pais, Ou os meus inimigos. Sei lá. Algo assim, tá? E aqui, o importante é que Amanhã que eles vêm. E não depois de amanhã. Tá? E aqui. Eu não venho todo dia pra escola. Mas eu troco a ordem, né? Amanhã que eles vêm. Ou, amanhã que eles vêm. Pode trocar a ordem. Ok? O exercício aqui é o Não, kimasen. Tá? Kimasen. E não, ko-masen, né? Ou, ku-masen, né? Porque, kuru, kuru. Kimasen. Tá? E aqui também, kimasu. Kimasu. Tá? E shimasu. É, shimasu, né? Suru, shimasu. Agora sim, vamos para o Red Swan, né? Essa musiquinha. Antes de começar, vou falar rapidamente sobre Os autores, né? Yoshiki e Hyde. Yoshiki é o Autor de verdade, né? Ele que compôs. Ele é muito, muito famoso. Ele fazia parte, faz, né? Parte da banda X-Japan, né? X-Japan. Muito famoso. Década de 80. É... Foi, fez... Foi desfeita, né? Por um tempo. Porque o guitarrista faleceu. Ele se suicidou numa... Na década de 90. Mais ou menos. Passou um bom tempo, né? Ele seguiu carreira solo. E... Mas a banda retornou Em dois mil e pouquinho. Mais ou menos. Eu fui no show. Ai, eu chorei muito. É... E... Ele é muito, 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 muito famoso. Yoshiki mora nos Estados Unidos. Né? Mas ele é globalmente muito famoso. Muito... Tem grandes influências, né? Já gravou músicas com diversos artistas. Até com Keith, Sarah Brightman. Não conhece o mundo. Marilyn Manson e todo mundo. E o Hyde... Afaixonado até hoje por ele. É... É Hyde, tá? É... Com Y. Mas ele se chama Hideton. Tá, caralho. Né? E os dois são... Já... Já são... Já uns cinquentões, né? É... É... Vejam pela carinha deles, né? Ele também é muito famoso pela banda Lark and Seal. Né? Raro Quanchero. Então, existe... Até hoje existe essa banda. Também. Anos... 80, 90... Muito famoso. Até hoje estão juntos. É... Ele... Teve outras bandas no caminho. Né? Até hoje tem carreira solo também. Muito famoso, lindo, maravilhoso. Continua lindo. Carinha de bebê. É... Hayashi Yoshiki. Ok, vamos lá. A parte em inglês, só vou comentar o comecinho, né? Like the Scarlet Knight. Eu vou deixar tocando a versão midi aqui pra vocês, tá? Vocês devem conhecer. Então, ele fala, né? Like the Scarlet Knight. Veiling the Dark, né? Assim como a noite de Scarlet, vilando a escuridão. You can hide your fear. Você pode esconder seus medos. Ou seu medo, né? Can lie my dear, né? Você pode mentir, minha querida. Né? Meu querido, né? Então... Essa é a parte em inglês, né? Então... Essa é... Não tem segredos. Pelo menos tem. E aí, depois fala... É... Em japonês, né? Kono mama yume o mite. Kono mama yume o mite. Então, aqui eu vou colocar a versão... Vou escrever aqui embaixo explicando, né? A versão literal. Mas aqui na direita tem a versão... Mais traduzida de uma maneira mais... Que faz sentido, né? Pro português. Então... Kono mama... Né? Isso aqui que tá em cima é a versão do... Do clipe, né? Que aparece a letra. Muito bonito, né? Então... Kono mama... Seria... É... Desse jeito. Da maneira que está. É... Kono... Desse jeito que tá, tá? Então... Kono... Seria este, tá? Este. E... Mama... Não tem exatamente uma tradução, mas... Quando eu falo assim... Kono mama... É... Da maneira que tá. Desse jeito aí, tá? Do jeito que tá. Então... Seria... Manter do jeito que tá, tá? Kono mama... Ah, Kono mama de ii, tá? Então... Desse jeito que tá, tá bom. Tá? Se falar Kono mama de ii. Mas... Só Kono mama é... Desse jeito que tá, tá? Kono mama... Então... Des... É... Este jeito ou deste jeito, tá? Nossa... Deste jeito, tá? Kono mama... Deste jeito. Então... É algo como assim... Como se fosse manter desse jeito, tá? Yume... Só Yume é sonho, tá? Yume... Yume... Yume o... Mite... Mite... Se você viu as aulas passadas... Mite vem do verbo... Miru... Miru, né? Que é ver... Miru... Se você fala... Yume o... Miru... Literalmente é... Ver... O sonho, né? Então... Se você vê um sonho... Você está... Sonhando, né? Então... A tradição é que... Mantenha-se sonhando... Manter-se, né? Kono mama... Deste jeito, né? Ou seja... Yume o... Mite... Ele está falando... Sonhe, né? Yume o... Mite... É... Sonhe... Kono mama... Deste jeito... Ou seja... Deste jeito aí... Sonhe... Ou seja... Mantenha-se sonhando... Kono mama... Yume o... Mite... Mantenha-se sonhando... Kono mama... Yume o... Mite... Né? Em seguida... Ele fala... Chi... Dara-ke... No... Tsubasa... Hirogete... Né? É... Chi... Chi é... Sangui... Sangui... Tá? Chi... Dara-ke... No... Tsubasa... Hirogete... Né? Então... Chi... Dara-ke... Só isso... Isso aqui... Chi... Dara-ke... Cheio de sangue... Quando fala assim... Esse... Dara-ke... Dara-ke... Você junta com o substantivo... É... E aí dá a ideia de assim... Cheio de... Alguma coisa... Então... Chi... Dara-ke... É... Cheio de... Sangue... Né? Chi... Dara-ke... Se você fala assim... É... Aná-dara-ke... É... Cheio de buraco... Sabe? Quando vê uma... Uma rua... Lotada de buraco... Né? Ah... Ou tá um... Uma roupa cheia de buracos... Nossa... Aná-dara-ke... Pega uma roupa... Tá cheia de furos... Ah... Aná-dara-ke... Então... É... Chi... Aná-dara-ke-no-tsu-ba-sa... Tsu-ba-sa é... Asas... Tá? Então... Chi-dara-ke-no-tsu-ba-sa... É tipo uma asa cheia de sangue... Se você falar... Chi-dara-ke-no-mi-chi... Mi-chi... É... Caminho... Ou... Rua... Rua, né? Então... Aná é... É buraco, né? Aná-dara-ke-no-mi-chi... Aná-dara-ke-no-mi-chi... É uma rua cheia de buraco... Aná-dara-ke-no-mi-chi... Né-ko-dara-ke-no-mi-chi... É uma rua cheia de... Né-ko... Cheia de gato... Uma rua cheia de gato... Ah... Que paraíso... Então... Né-ko-dara-ke-no-mi-chi... Né? Ou... Chi-dara-ke-no-mi-chi... Nossa... Que é uma rua cheia de sangue... Chi-dara-ke-no-tsu-ba-sa... Né? Então... É uma asa... Asa cheia de sangue... Né? O que que você faz com ela? Chi-dara-ke-te... Né? Ele tá mandando... Novamente... Mite... Chi-dara-ke-te... Né? Chi-dara-ke-te... É no sentido de... Abrir... Abrir algo... É expandir... Sabe? Não é simplesmente abrir... Não é abrir um pote... Ah... Chi-dara-ke-te... Não é no sentido de abrir qualquer coisa... Ah... Abrir a porta... Abrir um pote de biscoito... Não é isso... É expandir... Tá? Chi-dara-ke-te... 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 É... Então é expandir alguma coisa... Porque esse hi-ro... Ele vem de hi-roi-je... De ampliar... Né? Esse kanji aqui é de ampliar... Tá? Então é tipo... Expandir... Suas asas... Cobertas de sangue... Hum... Né? Então é isso... Né? Você está machucado... Mas você tem que... É... Se manter sonhando... E expandir suas asas... Suas asas machucadas... Hum... Cheias de sangue... Tá? Então... Expandir... Né? Abrir... Expandir suas asas... Cheias de sangue... Ah! E Tsubasa, né? Só pra falar, né? Tsubasa também é o nome desse... Desse personagem, né? Vocês conhecem desse anime? Do... Capitain Tsubasa, né? Aqui no Brasil veio como... Super campeões... Vocês se lembram? Passou na manchete há muito, muitos anos... É... Capitain Tsubasa, né? Então... O nome dele é Tsubasa... Asas... Então... Uma asa... É... Nesse sentido de... De voar... De atensar... Asas... É... De... De... Sempre usa nesse sentido mais de... 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 De superar limites... Sabe? Não só asinha de passarinho... Asas pra pessoas... Avião... Porque se for pra passarinho é... Hane... 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 Aí a asa com peninha mesmo, né? Subasa é usado mais no sentido de... Horizontes e tal, né? Tá... Aí agora... Like a fallen angel... Como um anjo caído... Toki no kaze... Nii... Aqui... Tá meio invertido, né? Toki no kaze... Só até... Toki no kaze... Seria... Vento... Então é o vento do tempo... Tá? Então é como se fosse no inglês... Eu ouvi invertido... Isso aqui é o possessivo, né? Vocês conhecem... É o... Aquele tipo... Apostrofia S do inglês, tá? Então é do tempo... O vento... Tá? O vento do tempo... Esse ni... É um pouquinho... É... A gente não aprendeu, mas seria... Pelo vento do tempo... Algo acontece pelo vento do tempo... Vamos ver a parte de baixo, tá? É... É levado e vai cair... Poético, né? Então... Nagasarete... Ochite yuku... Tá? Nagasarete... É esse... Nagasu... Nagasu... Primeiro, tá? Nagasarete... É... Essa forma, né? De ser levado... É... Então... Nagasu... É tipo fluir, né? Então... Nagasarete... Ser levado pelo vento... Tá? Pelo vento do tempo... É muito poético... É... Metafórico... Então... Ser levado... Pelo vento do tempo... Nesse... Nagasarete... E vai... Além de ser levado pelo vento do tempo... Nesse... Nagasarete... Ochi... Ochite... Ochiru... Ochiru é... Kaire mesmo... Puff... Ochite... Yuku... Esse... Yuku é de ir, né? Chite yuku... Vai... Kaire... Tá? Então... Meio... Vai ser levado e Vai cair Interessante que no vídeo Aparece Imagético Nagasarete, ochite yuku Ochiru é cair Nagasarete, ochite yuku Aí depois ele fala Into the starry night Dentro da noite estrelada Starry night Megami no yoni Megami Megami é É uma deusa Meg é de onna, mulher Gami vem de kami Kami que é deus mesmo Tipo Kami-sama Sabe Kami-sama do Dragon Ball? Kami é deus Megami seria uma deusa No yoni É uma Uma gramática de falar Assim como Como uma deusa Igual aquela música Como uma deusa Nossa Eu canto muito bem Nem lembro como era a continuação Só sei dessa parte Como uma deusa Você Você é Sei lá Que jovem Megami no yoni Seria essa tradução Vou cantar aquela música Como uma deusa Megami no yoni Então Megami no yoni Assim como uma deusa Então esse como É no sentido de Assim como Like A goddess Então Megami no yoni Assim como uma deusa O que? Dakishimete 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 Abraçar Dakishimete Abraçar o que? Ei-en Ei-en é Eternidade Então Ei-en O Esse O Indica Que existe um verbo de ação Que Ei-en Que é o que está gravadinho aqui Vai sofrer ação desse verbo Que é o Dakishimete Dakishimete Abraçar A eternidade É metafórico Você não consegue abraçar A eternidade Porque A eternidade não é algo Que você abraça Fisicamente Mas é no sentido Abstrato Assim De você Abraçar De você É Não é Não se consegue imaginar Mas de Conseguir Ter a eternidade Para si Como uma deusa Um deus conseguiria Ter a eternidade Para si Então Dakishimete Abrace A eternidade No japonês Mais Não falado Escrito Você falaria assim Ei-en O Dakishimete Seria o contrário Geralmente A gente coloca O objeto Depois o verbo Ei-en O Dakishimete Tá Então É Assim Ringo Taberu Coloca o objeto Depois o verbo Então Eternidade Abraça Né É Aqui parece que ficou igual ao português Né Abrace Eternidade Né Flying to heaven Vou e Para o paraíso Né Pra dentro do paraíso Pro céu Para o paraíso Tá Então Essa seria a tradução Né Bem assim Poético Ok Agora a gente vai fazer um pequeno exercicinho Pra lembrar das palavras Kotoba Tudo bem que tá em kanji Tá Mas não se preocupem Eu vou falar quais são essas palavras Só pra vocês tentarem lembrar Primeiro Aqui Yume o Mite Yume Yume O Mite Yume o Mite O que é Yume o Mite? Quando a gente Sonha, né Ver o sonho Ou seja Sonhar Muito bem Né E aqui Chidarake no Tsubasa Chidarake no Tsubasa Junta tudo, né Chidarake no Tsubasa Nossa, acho que eu não sei desenhar, mas É, mais ou menos Então Chidarake no Tsubasa Nossa Essa aqui era pra ser Chi Então isso aqui Tsubasa Né Nossa Chidarake no Tsubasa É uma Tsubasa Cheia de Chi Ne Chidarake no Tsubasa Uma As a Cheia de Sengi Chidarake no Tsubasa Ai Segui Megami no Yoni Dakishimete Eien O Megami 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 Né Igual Kami Kami-sama Megami Então é Deusa Né 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 Isso aqui é Né 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 Outra Leitura De Onna É Me Né Mulher Então Megami Deusa No Yoni Megami No Yoni Como uma Deusa Né Se eu quiser Falar Então Como um Gato Eu sempre falo De gato Neko No Yoni Nemas Eu durmo Igual Um Gato Neko No Yoni Nemas Neko No Yoni Dakishimete Neko No Yoni Tabete Né Comer Como um Gato É Bom Dakishimete Né Dakishimete Abraçar Como uma Deus Uke Nani O Dakishimete Megami No Yoni Dakishimete É 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 Abraçar A Eternidade Como uma Deus É É É É É É É É Espero que tenha sido útil E a gente tem bastante novidade pela frente Tá Então fiquem de olho Nas nossas redes sociais Acompanhe a gente aqui no 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 Instagram No Estragão Porque é lá onde a gente mais É Nossa Onde a gente mais Dá notícias Tá E onde a gente mais Fala as novidades Tá Andréia Que é Que mais É Fala as coisinhas lá Eu fico um pouco menos Respondendo Quem mais responde é a Andréia Tá Então ela que vai mais Dar as notícias por lá Ela e os nossos gatinhos Os nossos né Os meus Mas ele Eles que mais falam por lá Ok É isso E a gente se vê Na próxima oportunidade Matanei Obrigada Que você vai mais Tá